Fala comunidade, Gustavo Azar na área, você tá no Café Com Magic, hoje pra gente falar um pouquinho mais sobre Strixhaven, a nova coleção de Magic the Gathering, a gente já sabe um pouquinho das mecânicas, tá saindo os primeiros previews, então tem muita coisa legal por vir aí, tem até artes bizarras, tem a carta do PV, muita coisa legal, então já deixa o seu curtir, se inscreve no canal se for inscrito, não esquece de ir comentando o que você está achando da coleção e da nossa análise aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Semana passada tivemos o anúncio da coleção com algumas coisas bem interessantes, também já tivemos o primeiro capítulo da história, tá seguindo mais ou menos o padrão que a gente teve em Caudhain, em Caudhain a gente tem as nossas ressalvas, foi um pouco horrível a história, mas a gente já teve muita coisa que vai unir tanto o game design, tanto as coisas que vão vir na coleção, quanto também a lore, a história, então a gente tem muita coisa que a gente já vai conseguir falar. A gente já comentou aqui em outros vídeos, então qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição, nos cards. Falando um pouquinho das suas faculdades, nós temos as cinco faculdades aí, a Boros, que é a Sapioforte, em português, né, Lorehold, Prismari, combinação azul e vermelha, que é mais voltado para artes cênicas, né, Lorehold é mais voltado para história e arqueologia. Nós temos também Quadrics, que é a parte da matemática, encarando aí um pouco a magia como se fosse matemática, fractais, formas geométricas, muito legal, também na cor azul e verde. Nós temos o Silverquill, ou Platino Pena, nas cores branco e preto, mais voltado à arte das palavras, letras, talvez até mesmo advocacia. E também, para finalizar, nós temos Murchaflor, ou Witherbloom, que nas cores preta e verde, que está mais ligado aí às coisas da biologia, tem uma pegada meio gótica, muito legal. Esse é o panorama de Strixhaven. Também já foi falado, e um dos motivos que eu acabei querendo muito essa parte do Commander, né, nós vamos ter cinco Commanders, um para cada uma das casas. E cada uma dessas casas tem um Elder Dragon, um dragão ancião, fundador dessas faculdades. Já saíram o dragão Boros, de Sapioforte, né, o de Lorehold, e também, na semana passada, foi o primeiro dragão que saiu, o dragão de Platino Pena, ou Silverquill. Muito legal, gostei bastante dos dragões, tem umas pegadas bem diferentes, o Kondrix é uma pegada bem bizarra, né, um dragão bem diferentão. Muito legal ter esse ciclo de dragões anciões, para complementar, né, porque a gente teve os dragões anciões lá de Dominália, tivemos os dragões anciões de Tarkir, e agora temos para completar os dragões anciões de duas cores, esses dragões agora de Strixhaven. Cada uma dessas faculdades, cada uma dessas casas, vão ter os seus decanos, que são os professores mais sábios, né, a gente tem na Suprema Corte, por exemplo, o decano geralmente é o juiz mais velho. No caso, o decano, ele vai ser, dentro dessas faculdades, o que representa a maior parte da sabedoria, né, a autoridade máxima dentro dessas faculdades. Todos esses decanos vão ser também card dupla face, de um lado de uma cor da casa, de outro a outra cor, então é muito legal ver essa combinação aí, e sempre trazendo algumas ideias opostas, né, porque todas as cores, né, todas essas casas, são de cores inimigas, e acabam dando essa ideia de oposição e de complementariedade também nos estudos, no conhecimento que essa casa traz. Então, achei muito legal, bem bacana, todos os decanos. Também tivemos a carta do PV, a carta do PV é bem interessante, chama 3 barra 1. Quando ela entra, você olha a mão do seu oponente e você pode exilar uma carta da mão dele, e pra conjurar aquela carta exilada, o oponente tem que gastar duas manas genéricas a mais. Ela meio que atrasa um pouco o jogo do oponente, é bem interessante, porque vendo um pouquinho dos spoilers, a gente vê que o branco tem uma pegada de taxação, de fazer com que você fique meio preso, gaste muito tempo pra fazer as suas jogadas, o que é bastante legal pro branco, além de ser uma estratégia bem forte, então, aparentemente, o branco vai vir um pouquinho forte aí nessa coleção. Eu espero, porque o branco tá meio defasado em algumas coisas, né, e é uma pegada que é meio chata de jogar contra, mas eu acho que faz muito sentido. sentido, aí o branco ser dessa taxação, né, dessa ordem ser tão repressora, né, ser tão opressora a ponto de você não conseguir jogar, de certa forma, ou ter que gastar muito mais recurso pra conseguir jogar contra o branco. Quem sabe o branco seja o novo azul. Tivemos também a revelação de algumas dual lands, que essas dual lands, elas são das duas cores, e pra ela entrar desvirada, você tem que revelar uma das cores, né, no terreno básico das cores dessa dual lands também. Vamos ter também uma mecânica de salvaguarda, uma mecânica nova aí, que ela vai funcionar pra proteger a sua carta. Então, você vai ter uma criatura, por exemplo, que vai ter salvaguarda 2. Então, toda vez que essa criatura, né, ou essa permanente, for alvo de uma mágica instantânea, for alvo de qualquer coisa, você vai anular aquela mágica, a menos que o seu oponente, né, quem cujure aquela mágica, pague 2. Então, ela funciona como se fosse, talvez, uma, quase uma proteção contra a magia. Ela vai ter um escudo ali, que você vai anular a mágica, toda vez que a mágica der alvo naquela criatura, pagando 2 a mais. É bem interessante, bem forte também, eu acho que vai fazer uma diferença, principalmente no commander. E eu acho que qualquer formato, é uma carta que dá um upgrade na carta, fica mais difícil de remover essa carta. Fora isso, também, como se a gente está tratando de uma escola de magos, uma faculdade, a gente vai ter a mecânica de aprender. A mecânica de aprender, basicamente, vai ter alguns cards que vão falar, então, você faça alguma coisa e depois aprenda. Vão ter algumas cartas que são do tipo lição. Se essa carta é do tipo lição, você pode colocar ela fora do seu jogo, por exemplo, no seu sideboard, e toda vez que você aprender, você pode pegar uma carta de lição e colocar na sua mão. Caso você não tenha uma carta de lição para fazer isso, você pode comprar um card bem legal. Então, você vai aprender aí, vai lembrar de algum conhecimento fora do seu jogo, poder resgatar esse conhecimento e aplicar na hora do combate. Eu achei essa mecânica muito legal, e dependendo de como for, pode mudar e trazer algum equilíbrio para arquétipos, que geralmente, por exemplo, não compra carta. Você pode, através dessas lições, comprar carta ou trazer uma carta de fora do jogo, que vai te ajudar a completar a sua estratégia no ponto que ela estiver mais fraca. Eu gostei bastante dessa mecânica. Na semana passada, nós tivemos a Liliana, ou melhor, a Professora Onyx. A Liliana está muito legal, e ela traz uma das mecânicas da coleção, que é o mais difícil. Algumas cartas, eu não sei se todas, mas a maioria das cartas que saem em português, está com uma tradução errada dessa mecânica, infelizmente, mais uma vez. Essa mecânica vai dar um bônus para você toda vez que você conjurar uma mágica instantânea, feitiço ou copiar. Nessas cartas em português que foram traduzidas de forma errada, ela só vai ativar essa habilidade quando você conjura uma mágica instantânea ou feitiço. Está faltando ali a parte de cópia. Nós podemos ver aqui na carta da Liliana que toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço ou copiar, cada oponente perde dois pontos de vida e você ganha dois pontos de vida. Ela custa seis manas e ela entra com cinco de lealdade. O mais um dela, você perde um ponto de vida, olha os três cards do topo do seu grimório e coloca um deles em sua mão e o restante no seu cemitério. O menos três, cada oponente sacrifica uma criatura com o maior poder entre as criaturas que aquele jogador controla e o menos oito, cada oponente pode descartar um card. Se ele fizer isso, ele perde três pontos de vida e você repete esse processo seis vezes. Bem forte, professora Onyx. Fora que essa arte está sensacional, a gente consegue ver aquele arco do anjo que a Liliana matou e ela sempre usou em todas as outras artes, ali no fundo. É uma arte fantástica. Gostei muito dessa carta da Liliana. Outro planilhado que a gente viu também foi a Casmina, que retorna depois da Guerra da Centelha e também vai ser uma das personagens principais dessa coleção. Casmina Sábia dos Enigmas, uma verde, uma azul e uma genérica, entra com dois marcadores de lealdade e ela tem uma habilidade estática que cada Plane Walker que você controla tem as habilidades da Casmina. Ou seja, ela tem o mais dois, você faz o mais dois e você usa a Vidência 1. Caso a Casmina estiver no campo de batalha e você tiver outro Plane Nauta, todas as Plane Nautas podem usar o mais dois da Casmina. O Menos X você cria uma ficha de criatura fractal, verde e azul, 0, 0, e você coloca X marcadores mais um, mais um nela, né? Então ela sempre vai consumir a X, você pode escolher sendo um, dois, três, de qualquer forma ela consegue se proteger aí, né? Uma carta bem interessante. E o Menos 8, você procura no seu Grimório um card de Mágica Instantânea ou Feitiço que compartilha uma cor com este Plane Nauta, ou seja, com a Casmina, caso você estiver usando essa habilidade com a Casmina, ou se você estiver usando outro Plane Nauta e você pode conjurar aquele card sem pagar o seu custo de mana. Bem legal, muito bacana, a Casmina gostei bastante aí. Claramente a Casmina aí fazendo parte de Quandrix, a escola que usa a Matemática para fazer Magia. Nós vamos ter mais dois Plane Nautas, mas na verdade já é uma carta só, que são os Gêmeos aí, mais uma vez, elas vão ser uma carta modal, de um lado é a Hoa e de outro é o Will. Hoa, Estudiosa das Centelhas, custa uma mana vermelha e mais duas genéricas, entra com duas de Lealdade. As Mágicas Instantâneas ou Feitiços que você controla custam uma a menos para serem conjuradas. O mais um, ela causa um ponto de dano a cada oponente. Se você comprou três ou mais cards este turno, em vez disso, ela causa três pontos de dano a cada oponente. E o menos quatro, você recebe um emblema, com toda vez que você conjura a Mágica Instantânea ou Feitiço, você pode pagar dois. Se você fizer isso, você copia aquela Mágica e você pode escolher novos alvos para aquela cópia. Muito, muito bom. Já o Will, Estudioso da Geada, custa cinco manas, uma azul e quatro genéricas, quatro de Lealdade, as Mágicas Instantâneas ou Feitiços que você conjura também custam uma a menos para serem conjuradas. O mais um, até uma criatura, tem poder e resistências básicos, zero barra dois, até o seu próximo turno. O menos três, você compra dois cards e o menos sete, exile até cinco permanentes alvos. Para cada permanente exilada dessa forma, seu controlador cria uma ficha de criatura elemental azul e vermelha, quatro barra quatro. Muito bom, muito legal a carta dos gêmeos aí. E é muito legal que também reflete bem como é essa relação dos gêmeos na lore, que a gente vai contar daqui a pouco. Nós temos mais um planenalto que vai aparecer, ainda não tem carta, mas vai ficar bem claro quem ele é e o que a gente pode esperar dele no final da história. Então vamos falar um pouquinho da história para a gente ter bem a embasamento do que esperar dessa coleção. O primeiro capítulo é muito legal, já dá uma visão geral do que está acontecendo, apresenta bem Strixhaven, apresenta bem os planenaltas, inclusive o outro planenalto que ainda não tem carta. Começa com o Will e a Hoa no plano de Killen, que é onde se passa a bater o bonde, foi a primeira coleção onde os gêmeos apareceram como cartas separadas. Eles estão sendo tutorados pelo Garruk de alguma forma, mas o Garruk achou seguro deixar eles lá e aí eles são, logo em seguida, contactados pela Casmina, oferecendo aí uma vaga na Escola de Magos de Strixhaven. Então eles estão se organizando para ir para a Escola de Magos, o Will está meio confuso ali de que livro leva e tudo mais e a Hoa está bem empolgada para ir. Chega para o Will e fala, Will, vamos, estamos atrasados, o Will fica naquela indecisão, mas a Hoa acaba transplanando e como o Will e a Hoa compartilham a mesma centelha, o Will acaba sendo levado junto com a Hoa para o plano de Arcavius. O plano de Arcavius é onde fica Strixhaven. Eles acabam chegando naquele plano em algo que parece um deserto e encontram a Casmina. Em primeiro momento eles quase, eles acham que são atacados ali por uma coruja, mas na verdade é a coruja da Casmina, que ajuda ela a ter uma dimensão do que está acontecendo pelo plano. A Casmina consegue enxergar através das corujas. E aí, eles conversam. O caminho para a Strixhaven parece ser meio um mistério, parece que tem uma cobertura mágica ali que esconde o caminho, mas começam a aparecer faróis ali indicando o caminho para a Strixhaven e eles vão seguindo. A Hoa estão tão bem empolgada, o Will nem tanto, mas quando eles chegam perto de Strixhaven elas percebem quão grande é a faculdade. A faculdade é muito maior que todos os palácios que a Hoa e o Will conheciam no plano de Eldraine e eles ficam bastante empolgados. E o Will, quando vê o Biblioplex, a grande biblioteca com todas as magias do multiverso ali bem no meio do campus de Strixhaven, ele fica super empolgado e agora é ele que puxa a fila. Quando eles estão chegando ali no meio do campus eles percebem uma batalha entre um Prismari e um Silverquill. A Hoa não se segura e acaba entrando no combate. Quando a Hoa é derrubada, o Will acaba entrando na briga também e acaba ajudando a sua irmã. Eles combinam uma mágica que acaba dando certo mas o Will percebe que a mágica não funcionou da mesma forma que funcionava em outros planos. Então ele começa a suspeitar ali que tem alguma coisa diferente nesse plano e principalmente ali no campo de Strixhaven. Outro personagem também que nós temos é a Liliana como professora Onix. No começo do conto ela saiu de uma reunião ali e ela percebe que foi meia perda de tempo. Apesar de ser um campus universitário tem muita gente estúpida para quem sabe como funciona o departamento de uma universidade como funciona a reunião de professores. Sabe que realmente existe muita coisa ali que não faz muito sentido. Tem muita briga de ego e ela está saindo do Biblioplex da grande biblioteca e ela vê uma pessoa mascarada e ao chamar a atenção dessa pessoa ela é recebida com uma mágica preta ela sente o primeiro baque daquilo mas ela percebe que aquela mágica é muito simples ali para o potencial dela porque ela conhece de magia afinal de contas ela tem 230 e poucos anos então ela recebe aquela magia consegue repelir facilmente e ela começa a disputar com essa pessoa mascarada e essa pessoa mascarada aparentemente é de uma facção que é chamada de Orix que ela não é os magos ali do campus eles acabam usando uma magia essa magia que ele acabou usando não é magia ensinada na faculdade e aparentemente eles estão atrás ali de roubar magias do Biblioplex quando ela vai entrar em confronto ela acaba se distraindo ali com uma dos decanos ali da faculdade e aí quando ela vê aquela pessoa mascarada foi sim embora ela tenta chamar atenção para aquilo enquanto eles saem do Biblioplex aparentemente eles não estão ligando muito o que está acontecendo eles acham que não tem problema se tiver alguma questão de segurança vai ser repelida pelo guarda que é um golem o único golem para tomar conta de todo o campus ela fica bem desconfortável com aquilo e ela acha que vai dar ruim logo mais também é revelado que ela estudou não se sabe quando em Strixhaven provavelmente quando ela virou planinauta quando ela morava em Dominária antes de acender ela era uma curandeira e aí revela-se também que ela tem o uniforme que ela estudou ali em Witherbloom ou Murcha Flor que eu acho que faz todo o sentido porque ela tem muito conhecimento de anatomia ela tem muito conhecimento da parte do curandeirismo mas agora também com a parte da necromancia tem que ter a piada de que todo necromante é um curandeiro que chegou bastante atrasado e Liliana com certeza segue bem esse conceito quando ela está saindo do Biblioplex ela vê aquela batalha de magos ali onde Hoa e Will estão participando e ela logo vê que eles são novatos e eles não são dali provavelmente são planinautas e ela percebe ali que caso a coisa complique talvez eles sejam bons aliados ali para ajudar a remediar o risco iminente que está por vir depois disso corta para Casmina novamente ela vê todo aquele conflito através de uma coruja mas ela é chamada atenção para um outro ponto mais no deserto onde ela vê uma pessoa um homem vestido de marrom com uma raposa é nada mais nada menos que Luca o grande antagonista da história de Coria agora em Arcavius ali bem perto de Strixhaven ele é capturado por esses magos mascarados levados para dentro de uma caverna nessa caverna ele percebe que tem várias estalactites estalagmites que na verdade são conchas então está cheio de animais ali e ele percebe que até conseguiria vencer aqueles magos mas ele quer ver até onde vai e quem está por trás daquilo tudo ele é abordado por uma criatura alta e esguia com uma máscara de metal com um nariz pontudo e fala Luca de Coria ele percebe você me conhece eu sei de muitas coisas e eu posso te ensinar algumas coisas dessas se você me ajudar e o conto acaba por aí eu gostei bastante do conto ele apresenta coisas bem rápidas tem até uma parte que eu pulei que é a parte onde a Hoan e o Will vão para o dormitório e acabam eles se estranhando um pouco porque eles estão cada vez mais atingindo buscando essa individualidade e eles que sentem meio presos um ao outro principalmente por compartilhar a centelha gostei bastante da história que foi apresentada até agora o ritmo foi bem bacana a história está sendo bem contada eu acho que a gente vai seguir bem os passos de Calderheim inclusive no quesito Firixianos sim meus amigos Firixianos logo no primeiro conto de Calderheim nós já tivemos aquela pancada mostrando Vorin Kleks e eu suspeito muito que a pessoa alta e esguia com uma máscara com o nariz pontudo que o Luca encontrou na caverna é nada mais nada menos que o pretor Jim Gitaxias eu acho que faz todo sentido o pretor azul estar em Strixhaven e estar atrás de conhecimento para fortalecer Firixianos e também essa questão da máscara de metal eu acho que tem muito a ver com os mirranos que tinham partes metálicas tinham aquelas raças modificadas algumas delas com alguma coisa no rosto então acho que vem daí essa ideia da máscara metálica então a gente pode ter muita coisa aí então se for para chutar eu acho que seria o Jim Gitaxias talvez até usando outro nome outro codinome talvez usando uma forma um pouco diferente para se parecer um pouquinho mais com os humanos mas eu acredito que tem um cheirinho aí tem um toquezinho de Ferexianos na área se você acha que também teremos Ferexianos nessa coleção já deixe seu comentário aqui e vamos começar a especular enquanto a gente não traz as próximas histórias aqui de Strixhaven já saiu também o conto paralelo que fala um pouquinho dos Prismari pelo que eu vi rapidamente não tem conexão direta com o conto principal eu vou ver qual é a melhor forma de trazer esses contos para o canal mas temos a volta da lore mesmo que a gente ainda não tenha acabado com a história de Caldenheim então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo tenham gostado desse apanhado geral que a gente fez a respeito de Strixhaven e também da lore eu vou trazer a lore vou trazer as novidades quando a gente terminar os previews aí nós temos bastante previews do Brasil vou deixar na tela final aqui falando os previews tivemos a carta do PV vamos ter preview da Beturba do Rafa Hauer King do Rafael Sarsai do Formato For Fun acho que do Um Motivo a gente vai ter muito preview BR e eu estou bastante animado para essa coleção se você também está animado não se esquece de compartilhar esse vídeo deixar seu comentário deixar seu curtir compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e nos seguir nas redes sociais e se você quiser e puder pode ajudar a gente no catarse.me barra café com magic Gustavo André ficando por aqui até mais e falou e aí e aí Se inscreva no canal